Tchimmy! Tchimmy! Ai ai! Não! Nós precisamos começar as aulas, mas a senhora ovelha ainda não chegou! Ah! Senhora ovelha! Você está a caminho! Senhor panda! Eu ainda estou presa no caminho por conta de um engarrafamento! Eu vou tentar! Ah não! Minha bateria! Ah! Alô! Senhora ovelha! Ah! Essa não! O que eu vou fazer agora? Bom! As aulas tem que acontecer de qualquer jeito! Juni! Tony! Eu preciso de vocês! Juni! Tony! Transformar em professores! Tchupi! 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 Transformar! Tchupi! 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 Juni e Tony como professores da escolinha! Tchupi! 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 Tchup É bem fácil, 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 é bem fácil e divertido Poder escrever, contar, se exercitar Na nossa escolinha tem muito mais matérias Signências, artes, diversão e cuidados Vamos aprender Segunda matéria, belas artes Desenhar, pintar Eu não sei Use as mãos como Van Gogh Ou pinte como Picasso É bem mais fácil do que pode parecer É bem facinho, é bem facinho, é bem facinho, é bem facinho, é bem facinho e divertido Terceira matéria, ciências, uau! Experimentos pra fazer Assustador Como Thomas Edison ou Jean-Réphard É bem mais simples do que pode parecer É bem fácil, é bem fácil, é bem fácil Ler, escrever, contar, se exercitar Na nossa escolinha tem muito mais matérias Livre,issões a arte, diversão e cuidados Então, vamos aprender! É isso aí! Foi tão divertido hoje! Ensinar é realmente muito gratificante! Com toda certeza! Os alunos amaram ter vocês conosco hoje! De qualquer forma, Juni e Tony... Vocês ainda têm muitas tarefas a desempenhar, viu? Como é que é? Vocês ainda precisam corrigir a lição de casa, fazer relatório, preparar reunião de paz... E montar as provas! Isso é muita coisa!